E aí, mais uma noite de jantinha, o negócio tá bom aqui hoje, olha só, misturinha, saladinha, saladinha, arrozinho e a visita do nosso amigo aqui, até agora eu tava bravo latindo pra nós, agora eu senti o cheiro de comida, ficou bonzinho. Bicho, é malandro, que nós estamos aqui, ó, um hotel abandonado, hotelzão grande abandonado, da hora mesmo, mas é atrás de um posto de gasolina, que é um posto de gasolina, nós pedimos pros meninos lá, eles falaram que pode posar aqui atrás. Vamos posar aqui, primeiro vamos jantar, depois vamos armar o cantinho nosso aqui pra nós dormir. Já rodamos 800 quilômetros, tá faltando pouco pra nós chegar. Burrinha tá aí, descansando as patinhas, burrinha não, ó, pantera, a montana, pantera. Vez em quando eu falo burrinha, porque tô na véspera aí de uma burrinha, mas quem sabe, Deus ajuda, nós ganha uma burrinha, né? Mas por enquanto até a pantera já tá bom, tem que agradecer a Deus. Hotelzão abandonado, tomara que não tenha fantasma ali, de noite, não dá nem pra ficar olhando que as janelas ali. Do resto, lugar bacana. Ok? Tchau, obrigado. Tchau, tchau.